Público pequeno, as arquibancadas descobertas praticamente vazias, é o reflexo da péssima campanha dos Juventus. A Chapecoense também vem mal no estadual, mas como o Verdão está caprichando na Copa do Brasil, o torcedor dá um crédito de confiança e marca presença em Jaraguá do Sul. Logo no início do jogo, os anfitriões mostraram que queriam a vitória. As melhores chances eram dos Juventus. Aos 14 minutos, Matheus é derrubado na área, pênalti. Wanderson vai para a cobrança, dá uma paradinha e Ricardo não cai na dele e evita o gol. O torcedor do Juventus não se conforma. Apenas aos 20 minutos, a Chapecoense tem uma oportunidade. Depois, o Juventus volta a dar as cartas. Aos 32 minutos, Matheus faz a jogada pela esquerda e cruza para a Júnior abrir o placar. 1 a 0, Juventus. Tuto tem a chance do empate no lance seguinte para a Chapecoense. Mas a tarde era mesmo do moleque travenso. Aos 42 minutos, novamente, numa jogada que começou pela esquerda, Júnior amplia. 2 a 0 e fim do primeiro tempo. A Chapecoense volta para o segundo tempo com o Casarini mandando este chute na rede, mas pelo lado de fora. Mas não demorou para o Juventus voltar a marcar. O terceiro saiu nessa jogada. Bahia tenta, mas é no rebote que Janderson balança as redes. 3 a 0. A Chapecoense teve a chance do gol de honra com o Mazinho. A bola foi na trave. No rebote, Fabinho e Zola. Fim de jogo. Juventus 3, Chapecoense 0. A gente conseguiu separar essas situações, só que nós sentimos muito o reflexo do jogo de quarta. Nós sentimos hoje. Isso não resta a menor dúvida do que nós sentimos.